Eu tenho que cadastrar dados no banco de dados. Já vou aproveitar o meu MySQL aqui e vou falar para a inteligência artificial e me ajudar com alguns inserts. Crie para mim comandos de insert no meu banco de dados para incluir minhas receitas e despesas. Exemplo. Eu vou colocar compra, depão, salário e etc. Vocês vão ver que a inteligência artificial já vai olhar para mim e já vai criar, fazer alguns creates aqui. Aqui nota que ele está fazendo create no meu controlador. Não é isso que eu quero que ele faça. Ele vai criar um método aqui, para que eu possa fazer um post para criar. Não é isso que eu quero que ele faça. Eu quero uma instrução SQL. Então, eu vou editar isso aqui e vou fazer assim. Tudo em comando para eu rodar no MySQL. Então, eu vou dar um stop e vou refazer a pergunta. Eu quero que ele faça isso em comando SQL. Então, ele vai fazer os meus inserts. De salário. Um de compra. De pão. Salário. É receita. Despesa. Bônus. Receita. Despesa. Conta de luz. Tá aí. Então, agora eu vou... Para facilitar a minha vida, eu vou falar assim. Deixe todos os comandos em um só bloco de código. Aí ele vai colocar um bloco de código só. E aí eu pego esse único bloco de código. Copio. E vou rodar no meu MySQL para eu ter dados preenchidos aqui. Pronto. Select. Asterisco from. Caixas. Ó. Vai mostrar aqui os itens que eu tenho. E aí agora se eu der um reload aqui. Voilá. Tenho dados preenchidos. Tá bom? Eu preciso melhorar isso aqui. Tá bom? E preciso também formatar esse item aqui, ó. Que é os dados, tá? Então, olha lá que interessante, ó. Vou pegar o meu template inteiro. E vou pedir para a inteligência artificial fazer para mim. Ó. Deixe o valor... Deixe todos os valores formatados Em... Em... Moeda... Pt... Traço br. Ó. E aí ele vai pegar todo esse meu código aqui e vai fazer a formatação para mim. Deixando, então, com o formato brasileiro de moeda. Ó. Então, deixa ele continuar. Olha lá. Aqui ele vai fazer, ó. Formatar moeda, tá vendo? Então, ele vai usar uma função chamada formatar moeda e vai fazer isso para mim. Então, resolvendo aqui os meus itens. Aqui ele vai usar o formatar moeda também. Tá aí. Então, terminando de escrever. Ó. O meu formatar moeda tá aqui. E trazendo os meus dados. Aqui tem coisa errada. Deixa eu ver aqui. Formatar moeda, ele tá tentando fazer desse jeito aqui. Mas tá errado porque ele tá se confundindo aqui em Node.js e Javascript. Se eu colocar esse script aqui. Formatar moeda. Vou até fazer o teste, tá? Porque isso aqui é um evento listener, ó. Ele tá fazendo isso. Deixa eu ver. Pegando esses valores. Ele tá fazendo a formatação sozinho, tá? Vamos fazer um teste. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Vou rodar para a gente ver. Ó. Tá vendo? Sabia que isso aqui não ia funcionar porque não existe essa função chamada formatar moeda. Tá? Porque esse formatar moeda aqui, ó. É uma função do Javascript e que ele tá se confundindo Javascript com Node.js, tá? Então, jamais isso aqui ia funcionar. Tá? Então, eu vou falar para ele que ele errou. Aqui, ó. Então, eu vou voltar e falar. Isso aqui está errado. Ó. Esta função não deveria ser uma função Javascript DOM. Deveria ser uma função Node.js. Corrija. Ó. Isso aí. Então, eu vou pedir para ele fazer a correção porque ele fez errado isso aqui. Não é essa a ideia. Ó. Agora, ele vai fazer a função para mim. Aí, ele vai ter que passar essa função lá no meu template. Ó. Ó. A função, ó. Formata moeda. Tá vendo? Passando. Dá até para fazer melhor do que isso. Essa aqui é a minha função formata moeda. Eu vou fazer assim, ó. Lá no meu template. Eu vou pegar. Eu vou passar o formata moeda aqui, né? Vou dar um vírgula. E vou colocar assim, ó. Formata moeda. Dois pontos. E aí, eu vou passar aqui só a função. Então, pera. Quero só a função. Ou seja. Vou passar um Iron Function aqui, ó. Vai ser isso aqui. Então, ó. É isso que eu vou passar para lá. Tá? Então, eu vou ter esse formata função, que é um parâmetro que eu estou passando. Show. Aqui, eu vou até mudar o estilo. Extrato igual extrato. Despesa igual a despesa. Receita igual a receita. Estou melhorando aqui esse código, tá? Vou dar um Enter aqui, para melhorar a visualização. E aqui, o formata moeda. A função que eu estou passando. E essa função aqui, que retorna esses dados. E aqui, eu fecho a função. Aqui, eu fecho o render. E aqui, eu fecho esse outro item. Tá aí. Então, agora, eu estou passando essa função, o formata moeda, lá para o meu template. Agora sim, o meu template vai reconhecer o formata moeda, tá? Agora, eu posso até voltar aqui. Agora, isso aqui, ó. Está errado, ó. Esse aqui é de JavaScript no front-end. Né? E aí, eu estou mandando um item do back-end. Esse formata moeda. Agora sim, esse nome formata moeda está aqui. Tá? 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 Obrigado.